Vida de SL Olá, eu sou Mina Morosa iniciando mais um vídeo para o canal Vida de SL no jogo Second Life E se você ainda não é inscrito no canal, é só se inscrever clicando aqui e também no sininho Para não perder nada hein Tem muitas playlists e muitos vídeos e assuntos variados para você que quer conhecer o jogo Second Life Agora vamos ao assunto do vídeo de hoje Hoje nós vamos falar sobre os melhores carros no Second Life E também vamos pegar alguns frees Para você que já acompanha o canal sabe que nos mudamos para uma cidade de roleplay chamada Fox Hollow E lá eu tirei minha carteira e também a licença para dirigir na cidade E por isso comecei uma busca incessante por carros Nossa, fiquei muito maravilhada por isso Esse assunto se tornou quase a minha obsessão ultimamente E por isso entrei numa enorme pesquisa Merch Place e Mundo E claro que encontrei muitas coisas interessantes E também coisas que vão te alertar aí Na hora que você pensar em comprar um carro aqui no Second Life E aqui você já tem esse carrinho lindo que eu já usei muitas e muitas vezes nas minhas machinimas e em vídeos E continua totalmente frio É bem legal para você que está iniciando aí e quer um carrinho e não tem grana para comprar Aqui no mundo é bem difícil você encontrar vendedores de carros com loja Você encontra mais esse tipo de coisa no Merch Place E aí você acaba esbarrando com muitos carros muito baratos E pode ser um pouco perigoso Eu comprei por exemplo um carro de 20 lindens Com foto e imagem muito bonitos E acabou que não veio o carro Veio um carro totalmente diferente e não com a qualidade que mostrava nas imagens Então o que eu recomendo a você é que se você for comprar um carro Prefira comprar numa loja no mundo Onde você também pode além de ver Fazer o teste Drive e ver as configurações Claro que as demos nunca tem todas as configurações E tudo que o carro vai ter quando você comprar Então por isso eu consegui o patrocínio de duas maravilhosas lojas Que foram fruto dessa minha pesquisa E fez a doação desse lindo e maravilhoso carro Que eu já usei em um vídeo Que foi a GND Motors E a Haru Motors Que é uma loja de carros de luxo maravilhosa Muito, muito obrigada aos criadores Isso vai ser muito bom Porque nós vamos poder mostrar para vocês Também outras funcionalidades que os carros tem Que não se pode ver na demo Claro que nas lojas também você vai poder ver a demo de todos os carros E ver o preço, pesquisar, fazer tudo no seu tempo Mas aqui comigo você vai ter dicas importantes Na hora que você for comprar o seu carro E analisar e pesar o que é melhor para você Alguns requisitos são muito importantes Antes mesmo de você procurar um carro para comprar Por exemplo, os sons que o carro faz São de abrir e fechar a porta Da ignição De parar o carro Durante ele estar em movimento Do freio Se tem buzina ou não Então são muitas coisas para analisar Além da textura mais real O que é uma exigência muito grande Minha, como vocês sabem Também a forma de dirigir Porque muitos carros são muito instáveis E não contribuem para quem não é muito bom dirigindo Por exemplo, como eu E também a forma de dirigir Os controles do carro Assim como o menu Onde você vai poder mudar coisas Nas configurações Então vamos lá Vamos à primeira loja E depois vamos ver como você pegar outros itens Carros também totalmente frizz Ah, e não posso esquecer, hein Nós também vamos ver como esses carros são Funcionando, as configurações Todos os detalhes importantes Para você já saber como é o carro Que você vai comprar Nossa, eu já estou ansiosa para dirigi-los, hein Então vamos lá Vamos à primeira loja Que foi a G&D Motors Essa aqui é a G&D Motors Essa loja foi difícil de encontrar Mas eu encontrei pelo Marketplace Encontrei o perfil do criador E aí cheguei até a loja E me encantei Tem vários modelos de carros Vários tipos para várias funções também Você também encontra motos Carros de luxo, estilizados E também o que é importante Atualizado 2018 Esse aqui, hein Um trator Também barcos Iates Aviões Carros antigos Olha só Veja o preço 499 Lindens Como você vê que a loja está muito bem atualizada Dando Gifts E também um desconto Para quem é do grupo E o grupo é totalmente free Também aqui ao lado Você tem mais presentes Só que você tem que entrar Nesse grupo aqui Que custa 10 Lindens Depois que você entrar nesse grupo Você também vai fazer a mesma coisa Comprar por um Lindem Receber um Lindem de volta E aí receber o carrinho Aqui fora Você já pode ver a demo E testar Seguindo aqui fora Você vê aí um cenário bem futurístico Naves flutuando Tudo muito legal E aqui nessa rampa Ou à esquerda Ou à direita Você vai encontrar os modelos Para você testar Você vai ter motocicletas diversas Você pode ir passando nas setinhas Quando você clica Ele dá rés no chão Para você utilizar Nossa! Ela é muito rápida Gente E eu sou muito ruim Gente Eu sou uma tragédia Enganchei aqui no pneu Bem Decididamente Eu não sou muito boa Em motos também Eu acho melhor Testar um carro agora Eu sou muito boa E chegamos aqui a loja Haru Motors, uma loja de carros de luxo. E aqui no início você já vê o lançamento, realmente texturas perfeitas e muito reais. São realmente carros maravilhosos, um jeito de dirigir mais simplificado, usando apenas as setinhas. São carros com texturas incríveis e muito reais. E também tem configurações diferenciadas e ainda uma forma bem original de colocar a textura da sua placa. Eu achei muito legal. Aqui embaixo você já encontra vários modelos incríveis. Realmente texturas maravilhosas. E uma luminosidade original que eu não encontrei em nenhuma loja. Olha só o brilho dessa pintura. E também os detalhes e a visibilidade da textura interna do carro. Todos os detalhes minuciosamente perfeitos. É claro que você também vai encontrar carros mais singelos. Mas mantendo sempre a mesma qualidade das texturas. Olha só esse carro, gente. E esse aqui, então. Nossa, é como se entrasse em um carro de luxo realmente na vida real. E aqui você também pode fazer o seu teste driver. É só escolher qual carro você quer colocar no chão e testar. Eu acho que eu vou escolher esse aqui. Você clica e ele vai carregar aqui. E aí é só você clicar com o botão direito, drive. Vai executar uma animação. E a porta vai se fechar automaticamente. Agora é só você iniciar. Vamos passear. Você vê que ele vai devagar. Mas você pode usar a tecla PageRap. Para poder aumentar a marcha e a força do carro. Uau. Tá pegando velocidade aí. Vou diminuir. Nossa. Eu ainda não bati em nada. Nossa, eu acho que acabou a gasolina. Eu não acredito. Que droga. Tenho que empurrar. Oh, não. Ai. Ah, meu Deus. Não consigo segurar. Tio, eu acho que acabou a gasolina. E agora? Como é que eu vou devolver a demo? Bem, como você está vendo. Esse é mais um diferencial desses carros. Eles tem aí um contador de gasolina. E quando acaba. Você acaba tendo que empurrar. E isso é muito legal. Para deixar o jogo melhor. E vamos testar mais um. E vamos testar mais um. Bem, agora nós vamos para outra loja. Lembrando que no final eu vou mostrar detalhes sobre os carros da loja G&D e também da loja Haru, hein. E vamos ver outra loja também com gifts. E eu estou aqui na loja Billionari. Bem, o nome já diz tudo, né. Billionari. Então, você vai encontrar carros caríssimos. De luxo, claro. Também com uma funcionalidade aí diferente. Você já vê aí a textura. Eu estou no gráfico mínimo. Internamente são bem reais. Mas o preço também é preço de carro de luxo. Olha só. 2.995. 3.000 Lindens. E bem aqui você encontra 3 lindos carros totalmente frizzes. E nem precisa entrar em grupo nenhum. Você só deve comprar por zero lindens. E pronto. Os carros são realmente muito luxuosos. Por isso o seu preço. E agora, finalmente, nós vamos, além desses carros frizzes, ver outros carros frizzes que você pode pegar. Inclusive, já tem gente que já pegou, hein. Porque na live que eu fiz, eu falei e postei também o link da loja. No chat ao vivo. Então, vamos lá. Vamos pegar mais coisas frizzes. E aqui estamos. Esses aqui são os carros frizzes que eu mostrei no vídeo ao vivo. Simplesmente você clica e já compra. Esse aqui foi o escolhido aí no vídeo em que eu fiz a minha licença para dirigir em Fox Hollow. Aqui você já viu uma pequena demonstração. Eu estou num gráfico baixo justamente pra gente ver se realmente a textura é boa. E agora nós vamos em outra loja para pegar mais presentes frizzes. E veículos também, hein. E aqui chegando a loja Tula Cor. Não sei se é assim que pronuncia o nome. Você vai encontrar vários acessórios. Principalmente para motocicletas. Mas também pra quem faz corrida de carro. E olha só essa moto MM. Se eu clicar, ele já vai contabilizar o meu clique. Eu não preciso estar no grupo. Então, quando completar 200, eu ganharia essa linda moto. Totalmente free. Você também tem outros gifts aqui. Mas agora finalmente vamos a um local em que vamos ver os detalhes dos carros. Você vai realmente se encantar e também tirar suas conclusões de qual é a melhor opção pra você. E aqui estamos em uma sandbox. Claro que eu via uma sandbox porque nós vamos colocar vários primes no chão. E como vocês sabem, sandbox são locais onde vocês podem colocar objetos no chão. Dependendo também da sandbox. Carro novo, hein? Muito bonito também. Vamos ver os primes. 53. A porta tem som. E também tem uma animação pra que eu entre no carro. Ele liga. Eu tenho que fechar a porta. A textura interna também é muito boa. Tem animação para a marcha. E interessante é esse celular. E aí você vê que ele muda de lugar. Interessante isso. Você pode parar o motor do carro clicando aqui, ó. Em engine. Só que você vai acabar saindo do carro. Tem carros que você só para e não sai. Mas esse aqui sai. E ele já ativa o alarme automaticamente. Porque aqui nas configurações tem a ativação e desativação do alarme. No menu, você vê tem a opção de turbo. Que é pra você ir bem rápido. Essa opção aqui vai te deixar flutuando, digamos. Olha só. Ele sobe. Sai do chão. Ele fica como se fosse um carro voador. E aí se você desmarcar a caixinha, ele volta ao normal. Clicando. Tem a ignição. Se você desativar, ele vai sair. Tem como você trancar o seu carro. Tem várias funções. Também tem as luzes. Que você pode apagar ou ligar. Tem a posição também. Que você pode mudar pra você sentar direitinho no carro. Tem várias opções aqui. Inclusive, opções pra você modificar a textura do seu carro. O carro também vem com uma HUD. Que vai ficar aqui no cantinho. Você vai clicar pra abrir. Aqui você já vai ter alguns controles do carro. Que é muito interessante. Tudo isso aqui você pode clicar enquanto estiver dirigindo. Então vamos lá. Setinha pra frente. Você anda. Você vê que eu tô bem devagar. Ele é muito bom. A estabilidade dele é boa pra dirigir. Ainda mais pra mim, né? E aí no PageRap. Enquanto eu estou andando pra frente. Eu vou aumentar sua velocidade. E no PageDown, enquanto eu estou indo pra frente. Eu vou diminuir. Se eu parar. Soltar os controles. Ele já vai parando. Se eu quiser dar a ré. Eu tenho que apertar enquanto parada. PageDown. Ele vai ativar a ré. E aí eu vou também apertar a seta para frente. E aí eu vou dar a ré. Os controles de direita e esquerda são também nas setas. Direita e esquerda. Agora nós vamos dar ré. No carro da loja Haru. Uma linda Mercedes S-Class. E aí você diz. Uau! Que carro luxuoso. E realista também. É um exemplar perfeito do carro na RL. Esse carro é um pouco diferente. Na verdade, bastante diferente aí nos controles. Aqui, pra você dirigir o carro. Clique com o botão direito do mouse. E Drive. Vai aparecer aqui pra você poder adicionar um objeto. Dizendo sim. Vai aparecer essa HUD aqui. A ignição automaticamente. Você vai ligar o carro. E depois o motor vai começar a funcionar. Você vê que o carro já tem algumas luzes aqui de LED. Piscando. E aqui em cima. Uma espécie de cronômetro. Você pode baixar também os vidros. E também possui a animação. Aqui você tem funções. Que você vai utilizar. Até mesmo dirigindo o carro. Tem a visualização. Vamos apertar primeiro ESC. Você vê que essa é de lado. Cada clique é uma alteração da câmera. Lembrando que você deve desativar o seu AO. Aqui você vai ligar as luzes. Olha só. Que lindo. Aqui você tem opções de velocidade. E modo de direção. Clicando no carro. Você também tem outras opções. Inclusive. Como tirar a opção de cronômetro de gasolina. Você clica e vai deixar ON ou OFF. Se eu clicar e deixar ON. Se a gasolina acabar. Eu executo uma animação empurrando o carro. Se eu disser OFF. Vai aparecer no chat local que está OFF. E simplesmente eu não vou ter mais o problema da gasolina. Aqui você tem as opções de luz de LED. Em que você tem várias opções diferentes. E também a opção de desligá-las. Você vê que parou. Bem. Vamos dirigir. Apertei ESC. E fui para a minha visão. Que eu escolhi aqui. Vamos ligar as luzes novamente. Você também tem a opção para flutuar. E voar com seu carro. É muito interessante. Clicou aqui. Ele volta ao normal. Vamos dirigir. E vamos ver aqui a cronometragem. Ele é bem mais simples de dirigir. O PAGE RAP e PAGE DOWN. Só vão ser apenas as marchas. Para aumentar ou diminuir a força do carro. E você vai usar as setas tradicionais. Para você ir para frente. Para trás. Para você dar a RÉ. E os lados. Para você dobrar a direção do carro. Vamos lá. Indo em frente. Apenas clicando. Você vê que ele vai bem suave. Vamos PAGE RAP aqui. Aumentar um pouco mais a velocidade. Vamos aumentar também aqui o som. Para que a gente possa ouvir tudo o que acontece. Inclusive o som do freio. Olha só. A cronometragem aqui vai aumentando. Se eu estivesse com aquela opção ativada da gasolina. Também ia aparecer os quilômetros rodados. Você também pode alterar a suavidade de dirigir. Ou de rodar. Dobrar. Nenhuma curva. Que eu estou sendo muito gentil. Vem devagar. Vamos aumentar aqui muito mais a velocidade. Vamos clicar. Vamos clicar. Em drift. E olha só. Nossa. Muito legal. Está no slow. Vamos para o fast. E drift. Para trás. Para trás. Nossa gente. Que velocidade. É um carro que também você vai poder usar para corridas. Para frear você clicar para trás. Para frear você clicar para trás. E vai. O fast e o drift. O drift não só vai ficar rodando. Normal. Normal. Slow, 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 nossa, muita emoção, hein? Muito obrigada aos dois criadores por terem doado os carros para que eu possa ter a honra de mostrar. E também mostrar essa emoção de dirigí-los. Muito, muito obrigada. Incrível. E eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E também tenha ajudado muito aí a você saber escolher o seu carro quando você precisar. E também já ter carros no seu inventário quando você precisar. E aproveitando que você gostou do vídeo e veio até aqui. Não esquece de deixar o like. E se inscrever no canal, hein? Não perde nadinha. Virão mais machinimas. E muito mais descobertas aqui em Fox Hollow. Inclusive, estou preparando um vídeo sobre a vida social aqui em Fox Hollow. Para muitas pessoas que tiveram curiosidade em saber aonde estão os outros moradores. O que fazemos aqui. Então, outros vídeos virão, hein? Ah, e também eu queria mandar aí um grande, sisisíssimo beijo para a Gigi. A mãe dela, Lince Caio, pediu para mim por M.I. Diz que ela é muito fã do canal da gente. Nossa, eu fico super feliz. Muito obrigada, Gigi. Beijinhos. E para vocês também, hein? Beijinhos. E até o próximo vídeo. Tchau. E até a próxima. E aí